Oh meu bem, se tudo Oh meu bem, se tudo te fores Como dizes que te dás Como dizes que te dás Oh meu bem, se tudo te fores Oh meu bem, se tudo te fores Como dizes que te dás Como dizes que te dás Deixa-me o teu nome escrito Deixa-me o teu nome escrito Deixa-me o teu nome escrito Duma pedrinha do cais Duma pedrinha do cais Eu amor na nossa ausência Tu não deixes de escrever Tuas linhas És o teu bem Que por ti fica a sofrer 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 O meu bem quer ser de tontos O meu bem quer ser de tontos E quer que por ti fica a sofrer E quer que eu seja o seu E quer que eu seja o seu Quem Deus quiser Quem Deus quiser Quem Deus quiser Será o meu Quem Deus quiser Quem Deus quiser Será o meu Quem Deus quiser Será o meu Esta moda do meu Pai Nunca havia de acabar É uma moda bonita Que percanha-se a cantar Eu vou te dar Nós Deja